Médicos residentes e estudantes de medicina paralisaram as atividades em todo o país durante os dias 30 e 31 de julho. De acordo com o CFM, Conselho Federal de Medicina, o objetivo é mobilizar e chamar a atenção da população para a importação de médicos estrangeiros de Cuba e outros países sem a revalidação de diploma, o baixo investimento na saúde pública e incentivo na carreira. Segundo o vice-presidente do CFM, Emmanuel Fortes, a principal reivindicação dos profissionais é que o governo federal respeite as regras para trazer os médicos estrangeiros. O governo quer trazer ao Brasil já neste ano profissionais cubanos para atuarem na rede pública de saúde. A medida faz parte do Pacto da Saúde. Na última quarta-feira foram suspensas as consultas agendadas e procedimentos como cirurgias e exames. Apenas os serviços de urgência e emergência foram mantidos em todos os hospitais. Se as reivindicações não forem atendidas, Geraldo Ferreira, presidente da Associação Nacional dos Médicos, afirma que não está descartada uma greve. Segundo ele, entre as alternativas para a melhoria do setor está a aprovação da PEC 454, pacote de emenda constitucional que cria a carreira de Estado para os médicos, assim como acontece com o Judiciário. Além disso, exigem também que 10% do recurso público bruto seja destinado à saúde. Além das reivindicações nacionais, os médicos também aproveitaram a oportunidade para reivindicar questões estaduais e até mesmo municipais. Em Rolândia, por exemplo, os médicos João Vicente Silva Neto, Silvio Ferreira Filho, Roger Zekowski, João Jorge Nassif e José Antônio Rias denunciaram o atraso no pagamento. De acordo com eles, o atraso já chega para alguns até três meses. Eles também reclamam sobre a falta de informação no pagamento, deixando em dúvida sobre o que receberam. De acordo com os médicos, é necessário um aumento na hora do plantão, que hoje é pago R$ 60,00 a hora, para que a situação da saúde de Rolândia melhore e não falte médicos nas unidades de saúde. O assunto é discutido já há algum tempo, mas novos formatos para o pagamento já estão sendo estudados e o valor pode subir para R$ 90,00 a hora do plantão. Nossa equipe tentou entrar em contato com o doutor Silvio Ferreira para dar mais detalhes sobre o caso. Porém, o mesmo se encontrava em uma cirurgia. Eliberto Marques, que assumiu a presidência da Associação Beneficiente São Rafael, está em uma viagem. José Agios, que responde pelo presidente da associação no momento, não foi encontrado. De acordo com a Secretária Municipal de Saúde, Gisele Tolini Rosa de Freitas, os médicos que são de responsabilidade da Prefeitura não estão com salários em atraso e que hoje o valor pago é de R$ 60,00 a hora do plantão. Porém, a Secretaria de Saúde é responsável pelo plantão de pronto atendimento 15 horas do Poço da Vila Oliveira e, para eles, será aberto um chamamento público, como em 2007, para aumentar o valor da hora do plantão para R$ 90,00. Um edital sairá nos próximos dias, mas sem uma data definitiva para a medida entrar em vigor. O pagamento será no mesmo valor que já é pago nos outros municípios. Ela finalizou dizendo que, com esta medida, espera-se conseguir fechar a escala do município, ou seja, fazer com que não falte médicos nas unidades de saúde de responsabilidade da Secretaria. Gisele frisou que os plantonistas do Hospital São Rafael é de responsabilidade da Associação Beneficente São Rafael. Mas, até o momento, nada foi resolvido de concreto e novas reuniões e discussões sobre o caso podem acontecer, e até mesmo novas paralisações ou uma greve.